O acesso à moradia é direito de todos, assim como condições dignas de vida nas cidades. Mas, na prática, a segregação socioeconômica nos grandes centros urbanos é crescente e vem motivando pesquisas e ações nas universidades. No Fórum Permanente do dia 13 de novembro, realizado no Centro de Convenções da Unicamp, casa cheia para discutir o cenário de conflitos e possíveis alternativas para tornar as cidades brasileiras mais equânimes. Os lugares privilegiados da cidade são reservados para poucos, porque a lógica é a lógica da propriedade privada. E aqui não se faz nenhuma apologia à não propriedade privada, mas se faz esse confronto entre o que é a propriedade privada e o que é o direito das pessoas a acessarem a cidade. Então, haveria que ter um controle, haveria que ter um arranjo, inclusive um arranjo na sociedade como um todo, para que as pessoas que não têm condição de comprar esses lugares pudessem ter acesso adequado a lugares que tenham serviços públicos de qualidade, mobilidade de qualidade. As recentes mudanças no território brasileiro por conta do agronegócio e desindustrialização impactam diretamente no planejamento urbano. De acordo com a professora da USP, Hermínia Maricato, o boom imobiliário de 10 anos atrás refletiu diretamente na valorização excessiva dos imóveis e contribuiu com a segregação nas grandes cidades. Todas as cidades brasileiras sofreram um ataque especulativo, que eu chamo, um ataque especulativo imobiliário. Investir no imobiliário foi muito mais vantajoso do que investir na Bolsa. Estava muito acima dos aumentos salariais, muito acima do IPCA. Nós tivemos realmente uma predação, tanto social quanto ambiental, quanto econômica. Por que econômica? Porque na medida que os preços todos sobem e na medida que as cidades se espraiam, porque é isso que aconteceu, distâncias ficam maiores, você tem mais terrenos vazios dentro do uso urbano do solo. Tudo fica mais caro. As viagens diárias, então isso atinge profundamente a mobilidade. Essa falta de controle, de regulação no uso e na ocupação do solo, que foi isso que aconteceu, não é falta de lei, não é falta de plano diretor. É falta de exercer o controle contra a especulação imobiliária. Isso tornou nossas cidades mais caras. Só em São Paulo, um milhão de pessoas vivem ilegalmente em áreas de proteção ambiental. Enquanto isso, imóveis vazios e um mercado imobiliário excludente. A urbanização também é insustentável sob o ponto de vista de saúde e meio ambiente. A cidade está em disputa e a população sem dignidade. A gente tem uma classe popular, classe trabalhadora gigantesca, que está excluída das cidades, excluída das áreas servidas com infraestrutura, com serviços. Então ela está em disputa, porque a classe trabalhadora, até por uma questão de sobrevivência, ela tenta, instintivamente até, e de forma organizada e deliberada também, participar do processo de fruição da cidade. Ao mesmo tempo, a gente vê uma parcela da sociedade civil muito ativa. Os movimentos sociais estão muito vivos, há muitos grupos nas universidades. Eu trabalho há 25 anos em laboratórios de pesquisa e extensão nas universidades. Nunca deixei de ir para a periferia e de trabalhar com os movimentos do centro. E eu nunca vi tanta gente também interessada em se aproximar, em conhecer, em trabalhar. O papel desses movimentos sociais também foi abordado no evento. Pessoas diretamente envolvidas na luta e especialistas comentam a importância do diálogo com as universidades e a necessidade de atualização dos movimentos. A gente vê a presença forte de movimentos sociais urbanos, que vai trabalhar também com a questão do racismo, da homofobia, do direito das mulheres, enfim. Você vai ter novos... Quer dizer, o quanto que esses movimentos sociais vão gerando, produzindo uma diversidade que quem estuda a questão urbana também precisa compreender. Quando as universidades abrem as portas, eu louvo, né? Porque eu acho que não há casa melhor para se discutir o destino de uma cidade ou de um país que não seja dentro de uma faculdade, né? O caminho está em democracia, mais democracia e mais democracia. À medida que os cidadinos se transformem em cidadãos, os moradores da cidade progressivamente tomem as cidades em suas mãos, aí será possível encontrar os caminhos. Eu não sou um vidente, nem tenho a pretensão de dizer quais são as soluções. As soluções têm que ser construídas socialmente, coletivamente, na perspectiva de uma cidade verdadeiramente democrática. Este foi o último Fórum Permanente de 2018. Há 15 anos, a série de eventos, hoje realizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, já está na agenda da Unicamp e de toda a sociedade, que se aproximam na discussão de diversos temas. Um assunto que é interdisciplinar por natureza e aqui na Unicamp nós temos muitos grupos trabalhando na área, o pessoal se junta, conversa, discute, faz pesquisa junto. Então, é um belo Fórum para fechar o ano, que realmente é um espaço interessante, com muito público, sempre lotado. Então, aí a Unicamp, mais uma vez, comemorando o aniversário, digamos assim, de 15 anos dos Fóruns e fechando com chave de ouro. Então, aí a Unicamp